Fala aí, rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês. Demorei para fazer esse vídeo, porra, quarta-feira já, o campeonato acabou domingo, mas é porque, cara, eu precisava, assim, coletar informação. Como eu estava lá, no PAN, eu fui lutar e tal também, eu fiquei muito mais ligado em ajudar a equipe, fazer as minhas próprias lutas e tal, e estar ali junto, do que em ficar analisando muito, porra, cada luta. Mas você acaba prestando atenção, presta muita atenção em tudo, só que eu resolvi, cara, como eu recebi muita mensagem de domingo para cá, até de sábado mesmo, até aqui, até hoje, muita mensagem, pô, vê minha luta, pô, minha luta aconteceu isso, minha luta aconteceu aquilo, não sei o quê, não sei o que lá, que eu fiz um comentário exigente no Instagram falando que, pô, eu vi muito erro de arbitragem, muito vacilo, e nem imagino que, isso eu vi na faixa preta, né, no adulto, imagino que não aconteceu nas coloridas e no Master, né. Eu não fui prejudicado em momento nenhum, as minhas lutas foram, achei que não teve nada de errado, nem quando eu ganhei, nem quando eu perdi, e eu também não fico também batendo muito nessa coisa de, ah, porra, decisão foi para um lado, tinha que ter sido para o outro. Quando vai para a decisão do árbitro, meu amigo, já é decisão do árbitro, já não é mais tu, já tirou da tua mão, então paciência, deixou para o cara resolver, não pode reclamar. Acho que teve uma vez na minha vida que eu reclamei muito uma decisão de árbitro que foi há uns três anos atrás, cara, e para nunca mais eu vou reclamar também, porque quando a minha luta vai para a decisão, eu já nem comemoro, já abaixo o braço, que eu já acho que eu mandei mal para caralho. Então eu deixei na mão do cara, eu penso muito assim, entendeu? Então eu destaquei aqui três lutas que me chamaram mais atenção, porque o que aconteceu, quando eu vi essas reclamações todas, eu fui assistir essas lutas, olha a luta de fulano, olha a luta de ciclano, olha a luta de beltrano, eu fui vendo. E acabei assistindo, sei lá, mais de 20 lutas agora, de ontem para hoje, e aí não achei tanto erro assim não, tá? Assim, nessas lutas em vídeo, não achei tanto erro assim não. Vi muita coisa lá esquisita, muito dois pesos e duas medidas, o que vale para uma luta não vale para outra, muita coisa esquisita, mas também não foi tanto, assim, não foi, porra, muito pior do que os outros campeonatos. Não foi. Acho que está na média de erros e de vacilos aí. Eu acho, literalmente, que a situação da arbitragem é uma situação muito ingrata, porque, cara, são pessoas que estão ali apitando muitas lutas, decidindo muitas lutas. Eu acho que tem que vir uma coisa mais de cima de dar uma melhorada na condição da arbitragem, cara. Para a arbitragem poder ter chance de prestar mais atenção, de não ficar sendo tão cobrada. E de uma forma, não sei de que forma, mas das duas, uma, para mim é o seguinte, ou você tem três árbitros de fora e o do meio comanda a luta e não decide, os três de fora decidem, ou você tem um árbitro só. E aí o cara mata no peito e é ele, entendeu? Porque você tem três caras, um em cada ponta, um olhando para o outro. Ah, você está falando que os caras estão de má fé? Sei lá, não sei, não estou falando nada. Mas, porra, você pode ser induzido a pensar isso. Então você tem dois caras, um de frente para o outro ali. Tem um no meio. O do meio não deu o ponto, os outros dois deram, porque um olhou para o outro e falou, pô, acho que vou dar, acho que vou dar, dei, aí o cara tem que dar. Dois deram, um tem que dar. Então o terceiro tem que dar. Então, porra, isso é muito ruim. Se você tem três árbitros em volta, tem três árbitros em volta, você vai ter ali os três árbitros chegando numa conclusão e o árbitro do meio, ele é o único que vai, assim, é o cara que vai só distribuir a pontuação. Ele não decide porcaria nenhuma. Decidem os árbitros. Ou então o árbitro do meio decide a pontuação e ponto, acabou. E se for para decisão, os três árbitros decidem a luta e comunicam ao árbitro central. Eu não sei qual é a melhor maneira, eu só sei que dessa forma que está, está dando muito problema. Pô, Vitor, se fizer dessa forma que você falou, vai dar merda assim. Pode ser, estou só jogando aqui. Na minha opinião, eu sempre fui muito a favor de um árbitro só. Ele é o cara que melhor vê a luta, ele está ali de pé olhando para a luta o tempo todo, ele não está olhando para a galera, ele não está olhando para outras situações, ele está olhando para a luta, está mais bem posicionado. E ele decide se é ponto, se não é, se é vantagem, se é não é, se ganhou, se não ganhou. É mais simples, entendeu? Na minha opinião. Mas, sei lá. Bom, vamos lá. O evento em si, achei ótimo. Não dá para reclamar de um evento em tempos de Covid, em tempos de resistência. Graças a Deus foi na Flórida, que a coisa está bem mais tranquila aqui. O ginásio eu acho bom, aquela arena ali eu acho muito boa. Muita gente reclama, o banheiro está sujo e tal. Então o banheiro está sujo que nem é porco. Se você não for porco, o banheiro não vai ficar sujo. Como você é porco, mija fora da privada, fora do Mictor ali, vai ficar sujo. Então não reclama. Ah, tem que ter uma equipe de limpeza melhor. Tem que ter educação. Se você não chega lá para mijar e cagar o banheiro todo, fazer merda lá, entendeu? No lugar errado, para piorar, aí não vai ter problema. Mas como o nego é porco, fica difícil, né? Então não adianta reclamar do banheiro, a educação vem de casa. Isso aí não tem jeito. Exigir que o pessoal da limpeza faça o trabalho para você fazer merda no chão, literalmente, fica difícil, né? Mas o que? Comida estava boa, ele tinha um lanchonete com o cheeseburger, com o batata frita, com o chicken fingers, tinha um monte de troço lá gostoso, normalmente não é assim, então tinha comida. Mas o que? A estacionamento à vontade, não dá para reclamar de nada ali, cara, na arena, no ginásio. Achei bom. Falta uma área de aquecimento melhor, que tem faltado bastante, uma área de aquecimento melhor, um tatamezinho. Na sexta-feira não tinha tatame naquela parte de trás ali, no sábado e domingo passou a ter tatame, o pessoal aquecer, já foi melhor que no meu dia, que eu lutei na sexta. Mas o que? Muito atleta, achei que tinha bastante, teve bastante gente, o campeonato foi bem cheio, bem lotado. É isso, né? Com relação ao evento, é isso. Não vejo muita coisa para destacar mais, não. Bom, falando em destaques, vamos falar dos destaques do campeonato. Bom, vamos para a arbitragem mesmo, vamos para a arbitragem primeiro. Bom, falaram uma cacetada de coisa, como eu disse, eu não vi tudo isso, eu ouvi muita gente reclamar, não vi essa loucura toda. Algumas das lutas que eu vi, bom, eu destaquei três lutas que eu achei que foi erro de arbitragem. Não acho que foi má fé, não acho que roubou para o outro, não vejo, eu não consigo ver esse negócio de roubo, né? A não ser que seja um cara da mesma equipe do outro, ou primo do outro, da família, sei lá, não vejo. Questão de roubo, né? Então, ah, você não sabe, eu não sei mesmo, então eu prefiro nem considerar isso. Uma luta que eu achei um vacilo tremendo da arbitragem, Jackson Nagai contra o Lucas Valente. A luta foi parada porque o Lucas deu uma chave de pé no Jackson, chave de pé é o Leglock, não lembro agora, e teoricamente o Jackson teria batido, o árbitro parou a luta, o Jackson apelou dizendo que não bateu, aí vai para o vídeo. Agora, eu não entendo porque que se o árbitro mandou parar a luta porque bateu, ele viu bater, por que que ele parou a luta e o Jackson falou que não bateu, e aí vai ver vídeo? Você falou que parou a luta, acabou mesmo, acabou. Ah, foi o cara da torcida que disse, então tem que ouvir a torcida, tem que prestar atenção na luta. Se você não viu o cara bater, então você não para a luta. Se você viu o cara bater, então acabou, não tem que ver vídeo, ficou o resultado. A luta de 10 minutos ela é construída no tempo da luta. Se você para uma luta por 3, 4, 5 minutos, 2 minutos que sejam, porra, já desandou tudo. O que o cara que estava por cima atacando, construído a passagem, porra, perdeu ali, o cara cansou, o outro já deu para ter tempo de descansar. Então, absurdo esse negócio de parar no meio para ver vídeo do meio de 3, 4, 5. Acho que demorou os 5 minutos para a luta voltar, sinceramente. Então, achei péssimo, achei péssimo essa interrupção. O árbitro tem que ser mais, cara, olha só, bateu e acabou. Então, não bateu, continua. Agora, reconstruir a posição, bota o pé aqui, segura a manga ali, vem para cá, vai para lá, não rola. Não tem condição de fazer isso. Então, ou você viu o cara bater, parou a luta e acabou, ou você não viu e continua. Posso te falar, na minha primeira luta, aconteceu isso. Se você quiser perder seu tempo aí e ver, bota lá, Vitor Doria com o K, você vai ver a minha primeira luta contra o Luiz, com o Luiz de Bocava, que é um brotherzão, foi, pô, a luta maneira. Eu lembro que eu estava passando a meia guarda dele, eu passo de um jeito, né, meio Vitor Disser, e eu passei amassando tudo, amassando o cara, amassando tudo, e ele bateu na pressão. Ele bateu, literalmente bateu. Como o Jusdão Badu parar, eu nem olhei, eu continuei atacando e acabei indo para o braço, peguei o braço. Mas ele bateu na montada, você vai ver aí, que eu passo a meia direto para a montada, ganho sete pontos e espero. Senti que ele bateu nas minhas costas. O cara não falou nada, eu continuei trabalhando e fui para o braço. Entendeu? Mas, o cara bateu. Como é que o Jusdão viu? Mão aqui nas minhas costas, assim, eu estava montado, o cara bateu com a mão nas minhas costas. Se você ver o vídeo, você vai ver que o cara bateu três vezes. Então, não tem como. Acontece, é erro? É erro? É má fé? Não é má fé. É erro. Vacilo brabo. Bom, então, o Jackson Lagarde foi uma luta que eu achei um erro tremendo de arbitragem. Segunda luta, absurda, na minha opinião, absurda. O Vinícius Lino e o Sebastião Guevara. Acho que é o Guevara, né? Cara, o Vini estava lutando ali, raspou, foi raspado de volta, se eu não me engano, jogou a perna para dentro ali como se fosse cruzar, mas ele não cruzou. Quem cruzou foi o Sebastião. Eu tive que assistir umas cinco ou seis vezes, repetir para lá e para cá, para poder ver se não teve má fé do Sebastião. E eu escolho achar que não teve. Que ele, sem querer, foi tentar empurrar a perna e empurrou para dentro. Porque se ele empurrou para cruzar, para provocar o cruzamento da perna, ele é um tremendo de um babaca, para fazer o garoto ser desclassificado. Porque ele, no que cruzou, ele olhou para o árbitro e falou, está cruzando. E depois ele voltou a mão assim. O pé do Vini estava para fora o tempo todo. Eu vi o pé do Vini para fora. O pé do Vini talvez tenha fé para dentro, não dá para ver na imagem se tivesse empurrado. Agora é o seguinte, eu estou falando isso e estou escolhendo essas três lutas porque essas três lutas eu vi o erro lá. Porque é injusto com o árbitro eu ver o vídeo e chamar a atenção dele porra não ao vivo. Não dá. Eu vi ao vivo essas lutas. Encontrei erro nas três. Vi o vídeo e realmente encontrei erro de novo. Entendeu? Não é uma coisa, não, mas porra, está aqui, mas na hora eu não vi. Na hora eu não vi, na hora eu não vi, acabou. O árbitro não é uma máquina. Ele dá uma cansada para cacete o dia inteiro arbitrando. Bom, então o Vini foi prejudicadíssimo porque foi desclassificado por uma cruzada de perna que eu achei um tremendo preciosismo do árbitro que olhou para o Sebastião e falou que está cruzando. E o árbitro foi na dele, parou a luta, o Anjinhos chegou lá, ele fora, falou o que aconteceu, alguma coisa assim, ele falou que o cara cruzou a perna ali e tal, não tem o que fazer, não viu. Por que não teve vídeo? Eu não entendo por que na luta do Jackson com o Lucas teve vídeo e nessa luta não teve vídeo? Uma desclassificação. Então, porra, já está aí uma situação horrível também. Prejudicou o Vinícius ali bravamente. E a terceira luta, na minha opinião, mais uma vez, Fabrício André e Jamil na semifinal. Uma luta que estava bonita de ver, estava boa, apesar do Jamil estar... Aliás, o Jamil, cara, ele está muito... Ele nunca foi um cara tão burocrático como ele tem sido. E, apesar de ser um craque no Jiu-Jitsu, todo mundo espera muito do Jamil quando ele veio lutar. Estava um tempo sem lutar. Voltou ganhando, mas não voltou bem. voltou ali, amarrado demais, burocrático demais, sem jogar muito, sem abrir nada. E também, quando foi receber a medalha de hoje, atirou do pescoço, parece que estava fazendo um favor ali, parece que estava sofrendo ali. Sei lá, não conheço o Jamil, admiro o Jiu-Jitsu dele, mas não esse do Pan. Esse do Pan, não vi nada demais. Sim, teve as posições que ele chegou, ele esperou o último estrito a segunda em tudo que era luta para poder fazer um ponto ou fazer vantagem e ganhar a luta. Estava se dando por contente nisso. Cada um na susta, na estratégia de cada um, problema nenhum. Eu não falo nada de quem ganha em vantagem, eu cansei de ganhar em vantagem, ganhar em pontinho no final, cansei de fazer isso. Então, não vejo problema não. Só achei que ele, porra, tem tanto para dar que a gente espera muito dele. O Fabrício, por sua vez, deu um show, né? O Fabrício deu um show nas três primeiras lutas, finalizou as três lutas e não só finalizou, ele dominou as lutas para finalizar. O menino está demais, está demais, está realmente muito bem. Perdeu a luta para o Jamil. Não sei se o erro de arbitragem que eu vi, mudaria o resultado. Mas o Fabrício teve uma vantagem, cara. Ele passou a guarda do Jamil, porra, e colou, caiu do lado ali, colado, cara. O Jamil teve o mérito de, no mesmo movimento, recuperar a guarda. Porra, teve no mesmo movimento? Sim, o movimento não teve parado. Não é que o Fabrício esticou o Jamil e ficou dois segundos no lado, só faltou o terceiro segundo para ele ganhar a pele. Não foi isso. mas ele passou para um lado para o outro, chegou do outro, chegou a esticar, o Jamil jogou a perna e recuperou a guarda. Porra, em outros momentos eu fiz vantagem nisso aí, cara. Eu já vi vantagem por menos, por bem menos. Entendeu? Eu achei muito caracterizado vantagem ali. Mas independente de qualquer coisa, o Jamil também, no final, conseguiu provocar uma vantagem que eu não sei se foi tão vantagem. se a do Fabrício não foi vantagem, a do Jamil não era para ser vantagem. É isso que eu achei. Entendeu? Porque o Jamil, eu acho que as duas mereceram vantagem. E se tivesse dado vantagem para os dois, quem ganharia a luta? Não sei. Eu ia torcer para o Fabrício que é aqui da academia, mas aí eu estou sendo parcial. Eu acho que o Jamil passou nove minutos e meio esperando um momento para atacar, enquanto o Fabrício passou nove minutos e meio atacando. Então, por isso, talvez eu daria para o Fabrício. mas não deram a vantagem do Fabrício. Então, quando terminou a luta, pô, vantagem para o Jamil e acabou a luta. Essas três foram as lutas erradas para mim. Bom, é isso aí. Destaques, rapidamente. Primeiro destaque do campeonato, o André Porfiro, meu brother aqui da academia. Não tem como eu não falar dele em primeiro, porque eu vi o que esse moleque treinou para esse campeonato, meu irmão. Esse moleque chegou na preta tem, sei lá, um ano, um pouquinho. tem treinado muito, caiu de peso para cacete, estava gordinho contigo aqui, está meio pesado, voando forte. Lutou muito bem. E não só lutou muito bem, ele lutou contra pessoas que ele não só gosta, mas ele idolatra. Você não sabe quanto que o Murilo Santana é para o André. O André tem uma admiração pelo Murilo Santana que é absurda. Fala sempre dele, lá no Cícero Costa, da época do André lá no Cícero Costa. Fala muito dele. Então, o coração para ganhar do Murilo Santana, que sendo um ídolo teu, porra, sendo um cara que ele tem um respeito muito grande, fantástico. A mesma coisa com o Riba. É outro cara que o André fala muito bem, está sempre ali, porra, gosta muito dele. E ganhar ali, porra, não foi fácil, cara. Foram lutas dificílimas. A final com o Pedro Marinho, que para mim é outro destaque. foi uma final ali que talvez o Pedro tenha dado um vacilo, deixando o pé na mão do André e deixou o pé na mão do André é saco, não tem jeito. Pedro Marinho, outro destaque. Porra, adoro o Pedro, adoro ele. Agora, calou a boca de muita gente que acha que ele é só Nougui, né? É só Nougui não, filho. A luta dele com o Jaime Canuto, que foi a melhor luta do campeonato, a luta do Pedro Marinho com o Jaime Canuto, o cara mostrou que o Pedro não é só Nougui mesmo, né? Mesmo. Vice-campeão pan-americano com o time daquele, se você visse o pódio ali, Pedro, Jaime, André Porfírio e o Ribas. Pelo amor de Deus. Olha o pódio. E o Pedro chega em segundo lugar aí. Fantástico. Tainé D'Aupra, mais técnico do campeonato. Aquele menino, ele é tão técnico e tão bom de jiu-jitsu que ele não é que ele faz parecer fácil não, mas ele ele é frio, ele é tranquilo, ele não emociona nas posições, ele faz o ponto, faz outro ponto, faz mais ponto, vai fazendo ponto, vai construindo ponto e ainda finaliza, porque o trabalho dele é aquilo que eu falo, ele é o jiu-jitsu que é o controle que leva a submissão, não é só submissão. O cara é controle que leva a submissão. A luta dele com o Ítalo Moura foi impressionante, o Ítalo tremendo num casca grossa e o Tainan, cara, fez, sei lá, vinte e tantos pontos e finalizou, surreal, impressionante, Tainan está de parabéns, tomou um sufoco do Iago na final, um sufoco no finalzinho da luta, soube ter maturidade, frieza para se segurar, não deixar os ganchos entrar, não deixar ele pular nas costas, está de parabéns. Técnica não é só ganhar, não, é não perder também, entendeu? Tainan está de parabéns, tão novo e tão fera. Felipe André, o cara mais dominante da competição, ganhou peso absoluto, não foi à toa, teve algumas dificuldades nas lutas, teve, mas nada que ele não tivesse assim muito sobre, muito tranquilo para resolver. Os problemas que foram apresentados para ele resolveu todos, com alguma tranquilidade. Impressionante a melhora do Felipe nesses últimos tempos. Sim, faltaram alguns adversários, faltaram, mas a culpa não é dele, ele estava lá no peso absoluto. Eu achei que faltou o Vitor Hugo no absoluto para dar um trabalho para o Felipe, mas por algum motivo não entrou, senti falta dele no absoluto. Aliás, o Vitor Hugo fez um lutão com o Max, o Max de menos na final do Ultra Heavy. Foi um lutão que eu achei que o Max ia se dar bem ali no início, mas o Vitor realmente está, ele está um touro, bicho, sei lá, 280 paus, bom, o Max também não é diferente, mas foi um lutão e o Vitor Hugo conseguiu com calma ali reverter a situação e ganhar a luta. Destaque feminino, Luisa Monteiro, Luisa Monteiro, para mim, está na melhor fase da vida dela, ou então está chegando nessa fase, porque ela lutou muito bem com a Andressa, cara, que é uma pedreira, todo mundo sabe que a Andressa é uma pedreira, coração para caramba, muito forte, atlética, a Luisa lutou bem demais com ela, e fez outras lutas muito boas. Luisa Monteiro está no melhor momento na minha opinião da vida dela, provavelmente, não sei, também estou sempre perto, mas agora ela começou a tomar um vinho, talvez ela melhore mais ainda. E é isso, rapaziada, vou te falar, gostei do campeonato para caramba, eu fiquei feliz demais que eu ganhei também, está aqui, atacou, me mostra o pau, está aí, pulo, ganhei meu peso, fiz três lutas, a minha final foi ruim, não teve ponto, foi decisão, a minha luta no absoluto também foi ruim para caramba, não teve ponto, foi decisão, aí eu perdi, ok, decisão é decisão, paciência, não tive competência para pontuar, então não posso reclamar, e nem meu oponente pode reclamar por ter perdido para mim na decisão, é assim que eu penso. E é isso, rapaziada, foi para a conta, agora temos Mundial no Gui, no meio de outubro, mas agora está chegando aí dia 25 e 26 o Who's Double One Championship, esse vai ser uma loucura, são cinco categorias, duas femininas e três masculinas, só lutaço, vai ser só lutaço, e vamos analisar isso aí, beleza rapaziada? se eu esquecer alguma coisa, acho que eu tenho que ter comentado, mete aí, eu vou falando com vocês, vamos trocar nessa ideia, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus aí, até a próxima, e... campeão porra. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,